Um pouco mais leve aqui para encerrar o programa, mas vou trazer uma última notícia porque a Deolane Bezerra, influenciadora, advogada, vai continuar presa. Ela passou por audiência de custódia e um desembargador de Pernambuco negou o novo, na verdade foi o novo pedido de habeas corpus, né? Da advogada, empresária, influenciadora digital. Ela foi presa ontem, terça-feira novamente, a decisão do desembargador Eduardo Maranhão da 4ª Câmara Criminal de Pernambuco. Nessa decisão publicada ainda agora à tarde, o magistrado destacou que Deolane descumpriu a medida cautelar de não dar declarações a veículos de comunicação nem nas redes sociais. A ordem foi dada no momento da prisão preventiva da influenciadora, no momento em que ela foi convertida em domiciliar. Ela tinha sido liberada para ficar presa em casa, mas ao deixar a colônia penal feminina do Recife na segunda-feira, a Deolane falou com a imprensa, fez críticas à investigação da polícia de Pernambuco, o que resultou na volta dela para a prisão. Então, o desembargador falou que, apesar de ela ter saído para cuidar da filha, ela foi liberada exclusivamente pensando no bem da filha, de tenra idade. A autoridade policial noticiou que ela mal pisou fora da prisão, cuidou de se manifestar sobre o processo perante a imprensa e postou mensagem, ali com um cunho subliminar na rede social, afrontando medidas cautelares, pontuou na decisão do desembargador. A defesa argumentou no pedido de habeas corpus que, ao sair, ela foi informalmente atender quem estava ali fora da prisão, o que não convenceu o desembargador que manteve a Deolane presa. Ela está num presídio superlotado em Garanhuns, mas ela está numa cela isolada. Outras informações você encontra no UOL. Obrigado.